O CAPÍTULO DA DEVOLUÇÃO Aquele desespero que deixou de ter forças para erguer os portais do outro reino Tristeza de menino a quem tiraram tudo Até a tinta e as flores e o prazer de gritar Esse foi visto e deve subsistir Porque é a tua maneira de tomar banho no cosmos Olhar o cosmos como os que ainda podem derrocar as ondas e morrer Mas tu ainda não sabes a que ponto morreste Vais até à janela Aspiras com cuidado o oxigênio que o espaço te oferece Apontas rindo a meiga criatura Que pela rua arrasta a sua condição de animal fulminado Depois olhas para mim Olhas as tuas mãos E elas ambas tão claras e tão seguras São as mãos de um soldado ardente e febre Aves a percorrer o seu novo deserto Mas tu sabes Tu viste E mais do que eu A mão do homem é doce e iluminada como a noite Como o rasto de fumo sobre os hospitais Tivemos uma história Mas a história foi-se Em fileiras angelicais e gratas A fazer amanhã de outras paragens Outra sombra Outros olhos semelhantes Noutro leito, nas nuvens Teito os teus cabelos O teu cansaço e a minha miséria Os teus braços e os meus Altos como cidades Altos como flores Para o automóvel lá em baixo E eu não tenho mais que descer as escadas Fechar ainda a porta do teu quarto Atravessar de um pulo a minha própria vida Agora posso sonhar até deixar de te ver Belo rio sem lágrimas E eu não tenho mais que descer as escadas E eu não tenho mais que descer as escadas